Apresentador pede processo milionário contra a Record. Bem, e antes de mais nada, é claro, eu te peço pra você me seguir lá no Instagram e no Facebook, arroba o John Santos, pra você poder acompanhar essas e outras informações e notícias aí do mundo da comunicação, TV e rádio. Antes da gente continuar com o vídeo, vamos entender o porquê que Domingos Meireles foi demitido da Record. Vamos assistir esse vídeo que eu gravei em fevereiro desse ano, onde eu explico exatamente a causa e todo aí o desenrolado processo que ele estava aí contra a emissora. Agora com informações do site Revista Fórum, deixa eu comentar agora desse jornalista, que ele está levando a Record os tribunais por reconhecimento de vínculo trabalhista. Ele reivindica 3, quase 4 milhões por 7 anos de trabalhos na Record, incluindo horas extras e pagamentos por acúmulo de funções. Ele alega que, além de ser apresentador, ele estava exercendo outras funções. Então, nessa 59ª vara do trabalho de São Paulo, onde o processo está correndo, ele está argumentando que ele exerceu as mesmas funções de um editor-chefe e que deveria receber um salário igual. O salário dele, na Record, como editor-chefe, não era um salário de editor-chefe, era um salário de apresentador. Então ele exerceu as mesmas funções de editor-chefe e merecia um salário igual. Além disso também, ele pede o reconhecimento do vínculo trabalhista após sair da Record em 2021, sem que sua contratação tivesse sido registrada formalmente. De acordo também com essa informação é exclusiva do Notícias da TV, o jornalista busca direitos também previstos na CLT. Então é isso que está acontecendo aí. Domingos Meirelles está na justiça, nos tribunais, contra a Record TV, por conta disso aí, né? Se realmente, ele sabe o que ele está fazendo. Se realmente isso está acontecendo e acontecer uma falta de respeito por parte da Record. Agora voltando aos dias atuais, vamos entender o porquê desse processo que ele fez contra a emissora no início do ano, acabou agora tendo como vitória para a emissora, o canal dos bispos. Vamos entender agora o porquê que ele acabou sendo derrotado. E a gente abre o nosso vídeo falando de Domingos Meirelles e a sua recente derrota aí em um processo contra a Record. Domingos, ele era conhecido lá na Record por sua atuação como apresentador em diversos programas investigativos, programas de investigação, reportagens, e estava buscando uma compensação financeira considerável, de quase 4 milhões de reais por questões trabalhistas. O processo em questão tinha relação com sua relação de trabalho com a emissora. O Domingos alegou que seus direitos como funcionário não haviam sido adequadamente atendidos pela Record e, como resultado, buscou aí uma reparação financeira por supostos danos e certas injustiças sofridas, né? Durante o tempo que ele estava lá prestando serviço na empresa. O desfecho desse processo não foi nada favorável ao Domingos Meirelles, já que o tribunal decidiu em favor da Record. Com a informação da Folha de São Paulo, Domingos Meirelles, de 83 anos, teve aí um desfecho desfavorável na situação trabalhista contra a Record, no início desse ano. Ele, que já foi o apresentador na emissora, e buscava aí uma indenização no valor de quase 4 milhões, e o reconhecimento do seu vínculo empregatício e também o pagamento de horas extras e a alegação de que desempenhava múltiplas funções, todos esses pedidos foram negados pelo Tribunal de São Paulo. O foco de indicação de Meirelles abrangia o período de 2014 a 2021, durante o qual ele esteve à frente do repórter Record Investigação. Em entrevista, ele descreveu a sua saída da Record durante a pandemia, afirmou que a direção da empresa alegou estar enfrentando dificuldades financeiras devido ao fechamento de templos religiosos e, portanto, optou por não renovar o seu contrato. Entretanto, a decisão judicial considerou a ação de Meirelles como infundada e ordenou que ele pagasse 30 mil reais em honorários advocatistas em insora. A justificativa para essa sentença foi uma certa discrepância entre as responsabilidades e a posição que foi destacada por Meirelles. A justificativa para essa sentença foi uma certa discrepância entre as responsabilidades e a posição destacada de Meirelles em comparação com os pedidos que ele apresentou. O documento judicial especificou que o apresentador não compartilhava das mesmas obrigações que outros membros da equipe jornalística da emissora. Destacando que quando ele chegava ao local de trabalho para poder comandar as gravações, apresentar, a sua participação, os textos já estavam todos prontos. Além disso, ele nem participava de reuniões de pauta e nem tinha influência sob o formato ou até mesmo o conteúdo. Ou seja, ele só chegava lá, gravava o programa e ia embora. A juíza Camila Costa também levou em consideração a notoriedade e a renda substancial do ex-apresentador, observando que ele era uma figura de destaque no campo do jornalismo e que a sua renda provavelmente não dependia apenas dos valores que nem recebia mensais da Record. Concluindo, a juíza destacou que ao contrário das alegações de Meirelles, as evidências apresentadas indicavam uma integração ilimitada dele na estrutura jornalística da empresa. Ou seja, o cara simplesmente chegava lá, apresentava os programas, gravava tudo e não tinha participação nenhuma, sendo que ele estava alegando todos esses direitos. O cara tinha que participar ativamente ali da montagem do programa. Agora você chegar só e apresentar, né? E aí de uma hora pra outra querendo depois no final recorrer a coisa que você tipo... Mas tá dada, a informação ainda foi de São Paulo, de que Domingos Meirelles perdeu aí esse processo contra a Record. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri